Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez na farmácia colonial, aqui em São João del Rey. Já tivemos aqui uma vez mostrando como é fabricado os remédios homeopáticos. E hoje nós vamos mostrar para vocês como é fabricado os remédios manipulados fitoterápicos. Como é feita a preparação tanto dos encapsulados como de alguma pomada. Então nós vamos estar acompanhando também esse processo lá no laboratório junto com os técnicos. Olá pessoal, então nós estamos aqui de novo no laboratório da farmácia colonial, agora na parte de fitoterápicos. Então vamos estar mostrando para vocês como é feito esse preparo dos encapsulados fitoterápicos para serem utilizados por vocês. Então aqui nós temos a matéria-prima que já vem em pó, o pó das plantas. E é aqui que está contido a parte mais importante do remédio, que é o princípio ativo. A gente já falou disso em outros vídeos, o que é o princípio ativo. São moléculas de diversas substâncias, no caso aqui de diversas plantas, que possuem efeito terapêutico. Então esse princípio ativo, essas moléculas, elas são isoladas da planta. E dessas partes, dessas plantas, é feito então esse pó, que vai ser a matéria-prima das cápsulas fitoterápicas que a gente vai estar vendo agora ali, como que é feito esse processo. Tá bom? Então vamos lá acompanhar. Então pessoal, vamos mostrar o processo agora do fitoterápico. Ele começa na pesagem, tá? A Tainá está com a gente aqui, então ela, seguindo a ordem de serviço, ela pesa então a quantidade certa. E isso aqui é muito importante nesse processo do fitoterápico. Por quê? O fitoterápico, ele contém princípio ativo. E se ele for colocado em excesso, se passar a quantidade de peso, esse princípio ativo, ele pode fazer mal ao paciente. Diferente da homeopatia, que não contém princípio ativo, apenas os resquícios energéticos desse princípio. Então na fitoterápia, tem que ter muito cuidado com essa pesagem, porque não pode realmente passar do peso, passar da dose, porque senão esse remédio, na dosagem errada, ele pode provocar mal, em vez de causar o bem, ele pode causar o mal desse cliente. Então acabando o processo de pesagem aqui. É no caso, Tainá, qual fitoterápica é isso? É a unha de gato. Unha de gato. Aqui no caso a gente vai medir o volume. Aí não deu, aí ele vai dobrar. Porque teria que dar no 60. Aí como não deu, aí a gente dobra, aí a pessoa vai tomar duas cápsulas. Entendi. A unha de gato, gente, que é um grande remédio anti-inflamatório, um grande remédio para aumentar a imunidade, usado como diurético, como antibiótico também. Agora a gente vai absorver. Então, gente, depois do preparo pronto e já pesado na medida certa, agora o Gessé vai fazer o encapsulamento desse fitoterápico, tá? E aí vocês vão acompanhando o processo aí. Quantas cápsulas dá para fazer por vez, Gessé? Nesse caso aqui são 120. E essa encapsuladora pega 180. Ah, ok. Processo que requer muita atenção, muito cuidado. Estamos lidando com a saúde humana. Então, realmente, todo cuidado é público. E aí, gente, todo cuidado. E aí, gente, todo cuidado. E aí, gente, todo cuidado. E essa cápsula é feita de que? De gelatina Gelatina, né? Para quem é alérgico tem a cápsula incolor Porque ela não tem cor nenhuma Não tem cor, entendi E depois desse processo passa pelo controle de qualidade Onde é conferido quantas cápsulas realmente tem dentro do pote E aí é pesada cápsula por cápsula Para saber se tem a mesma quantidade em todas as cápsulas Até ir para o cliente E a gente tem a cápsula vegana também Ah, tem a cápsula vegana também Tem a cápsula vegana Ó, interessante, nem sabia Tem, tem a cápsula gastro-resistente Para quem tem um problema no estômago Que não pode com essa cápsula gelatinosa Entendi Aí a gente tem também a cápsula gastro-resistente Tem essa de gelatina com corante E tem a de gelatina sem, é, incolor Incolor Que é sem cor nenhum E para essa vegana a pessoa tem que pedir Tem que pedir Então aí, ó, o fitoterápico já agora dentro do pote Tá? E agora ele vai ser etiquetado Rotulado Com todas as informações necessárias Para que o cliente possa fazer uso Tá? Finalizado o processo aqui, tá? Do encapsulado E agora esse remédio vai para o controle de qualidade Aqui da farmácia Para poder ser, né, conferido E aí sim ser liberado para ser vendido Ou entregue ao cliente Aqui é o controle de qualidade Que aí é conferido A quantidade de cápsula que foi encapsulada Com a quantidade que está aqui no potinho Que a gente confere Cada vez que a gente confere Tem 30 cápsulas Aí são pesadas as cápsulas Para ver se a quantidade está igual Em todas as cápsulas E daqui está pronto o medicamento Então pessoal, agora sim, ó O medicamento está pronto para ser Entrede ao cliente Ou ser vendido Depois desse processo todo Então esse foi o processo do remédio fitoterápico A gente viu que o cuidado com o fitoterápico Ele tem que ser um pouco maior Devido à questão do princípio ativo Tá? A gente viu no outro vídeo Que o homeopático Ele é mais fácil, né De se fazer O processo mais fácil Dependendo da dinamização E o fitoterápico Passa por esse processo todo aqui Tá bom? Então continue nos acompanhando Aqui nas redes sociais No Instagram, no Facebook Em breve a gente vai estar mostrando Mais vídeos Mostrando todo o processo O processo aí de fabricação Dos remédios naturais Origem E a forma de uso As maneiras de se utilizar Tá? Gratidão E a forma de uso E a forma de uso